E eu tô com vontade de espirrar Ti! Oi gente maravilhosa! Gente, vamos gravar pra vocês mais um dia de quarentena né amor? Hoje é domingo e a gente tá começando a gravar agora na hora do almoço já passou a parte da manhã o Fabiano tava editando o vídeo gente, pra quem não sabe a gente tem outro canal e quem edita os vídeos do outro canal é o Fabiano tá? Sempre fica aqui na descrição o outro canal. Ele resolveu criar outro canal pra quem não sabe, pra postar outro tipo de vídeo que não seja vlog, tá? E aí ele tá ali fazendo a capa do vídeo e vamos preparar um almoço aqui. E aí vai me ajudar né amor? Não! Vai sim! Como eu disse no vídeo anterior, não tá tendo muita coisa, sabe? Aqui em casa que a gente tem que sair pra comprar, mas ainda não dá né? Me vejam lá o vídeo anterior Então a gente vai fazer um omelete e fritar umas mandioquitas essas aqui, ó e fazer arroz, esquentar o resto de uma macarrão que ontem ainda sobrou, fiz muito macarrão e eu vou mostrando se a gente for fazer mais alguma coisa não esquece de deixar o like aqui pra gente, porque ajuda muito, tá? Agora a Fabiana vai partir ali um pedaço de bacon que eu vou fazer um omelete com bacon Vamos ver se vai dar certo, né irmã? É Nunca fiz e eu tô aqui assistindo Dani Mendes Gente, tô temperando o ovo aqui pra fazer o omelete e aí eu ia fazer de dois ovos só que só tem esses aqui, ó e a gente não vai sair hoje, né? Pra comprar Fritei os bacon e eu vou colocar cebola orégano e já coloquei sal aqui nesse e agora o desafio e eu ia fazer assim só que não, né? Melhor não Você quer fazer? Nem encostou no pé Nem? Como que eu viro isso? Não faço omelete? Ah, que lindo eu sei virar omelete Fala, velho Ah, fala sério ficou bonito, né gente? Olha que lindo Nem deu tão pouco assim nem ficou tão pequeno, amor Fica menor Mas também depende muito do tamanho da panela Gente, vocês acreditam que eu nunca fiz vamos falar? Omelete recheada? Aí a hora que a gente tá meio falado de algumas coisas a gente inventa as coisas diferentes, né? É Se vocês souberem coisa diferente baratinha vocês deixem esse comentário Isso é muito prebado, amor Isso é muito prebado Ai, obrigada Você vai ter que comprar muito ovo, né? Vai Vai fazer muita coisa diferente com ovo Vai fazer muita receita com ovo É porque foi um curto espaço de tempo É Tá sendo bem em tempo real E depois você mostra eles, amor Não tem só frango Mostra na jornadeira, amor É, tem mais coisas É porque eu faço assim Tipo Uns três, quatro de uma coisa Depois uns três, quatro de outra coisa, né? É Olha, gente Até que tem bastante carne Esse aqui é carne de vaca Esse aqui também Esse aqui também Aí esses dois é coxinha E asinha de frango Esse é peixe Esse é peixe Eu acho que tem uma outra de vaca ali atrás também Se eu não vou mexer Porque senão cai tudo E aqui tá quebrando, ó Então eu nem vou mexer Aqui tem gelo Tem pão de queijo Não, esse aqui é o A madioquita aqui Que é pão de queijo E aqui tem arroz, eu acho Congelado Gente, ó Ficou pronto Deixa eu começar a falar Deixa eu começar a falar também É Aqui é uma leste doido Pra experimentar Mas ficou bom, né? E aí O macarrão, arroz, feijão E o franguinho Eu nunca tinha colocado cebola no frango Vamos ver se fica bom Acho que cebola fica bom em quase tudo, né? E aqui é a madioquita Gente E não tem mais coisa pra fazer suco Aí tinha um refrigerante Eu abri ele Uma foda E essa é a situação da nossa sala Deixamos o colchão aqui Na verdade a gente dormiu aqui Eu e o Fabiano Aí ele colocou aqui as negócios ali A almofada, ó E a cama da Tiffany ali A nossa coberta ali Vamos ver filme e comer aqui Né, senhorito? Ah, eu vi E vi o filme O filme que é? Já vem a nova Ah, é? Lembra no vídeo de ontem Que eu falei Que nós ia dormir? Ah, então Não, mas nós não dormiu vendo o filme Nós decidimos desligar e dormir Era o momento som Já era de uma hora É Já era mais de um e meia A hora que nós decidimos ir dormir Então agora nós vamos comer aqui E E eu fico É E eu vou colocar Ketchup no macarrão É, mano Ketchup no macarrão Meu refri tá aqui E a pimenta tá ali Ah, eu vou bem andar o de pimenta Coloca o pimenta E eu coloco Ketchup Tá com a coisa da maior delas também Ah, é? Ficou Deixa eu borrar isso, né Ah, é? Vamos ver se tá aprovado, né? Pra falar pro pessoal Hum, tá assim em casa Ficou muito bom Ficou melhor Não é porque eu fiz não Quando eu não gosto Eu falo também Nossa, ficou muito preparadinho É Muito gostoso E se você fosse Eu ganhei a canela No meu Instagram Vocês sabem, né, gente? Que eu tô sempre lá Repostando as coisinhas de vocês Tchau 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 T Gente, passaram-se duas horas e pouco. A gente almoçou era duas e pouco, né amor? É. E agora já saiu quase cinco horas. E aí eu lavei o cabelo, vou fazer a hidratação. Vou mostrar pra vocês. Enquanto eu tava tomando banho, na verdade, enquanto eu tava lavando o cabelo, no chuveiro, minha cara tava brilhosa, que eu passei creme. Olha o desastre que aconteceu no meu fogão. Olha o desastre. O fogão já não tava muito limpo depois do almoço, mas ficou pior ainda. Olha só, eu tô cozinhando um arroz aqui, porque o Fabiano quis arroz doce. Aí, eu deixei o negócio tampado e pedi o Fabiano pra olhar, mas ele olhou uma vez e beleza, e depois não olhou mais. E aí deu amor pra essas coisas aqui, esse desastre. Mas tá bom. Depois é só limpar. Ainda bem que é só água, né, do arroz. Eu tô cozinhando só com água pra não gastar muito leite, né gente? Que a gente tá economizando tudo aqui. E aí, depois eu coloco leite com açúcar. E o Fabiano tá aqui jogando. Tá ansioso pro arroz doce? Tô, só que tem que esfriar. É, tem que esperar esfriar. É, porque eu pedi ela, gente. É, ele que pediu pra fazer. Só que eu gosto é frio. É só de noitão. É, mas a hora que você for comer, não é nosso pessoal, né? Olha ali. Chupando chiclete. Ai, ele não come tanto chocolate, mas chupando chiclete... Tipo, aquele chocolate ali tá desde ontem ali e nós nem comeu. Mas, gente, eu gosto do arroz doce bem moreninho. Vou deixar até aqui no card, que de vez em quando algumas pessoas me perguntam, né, lá no canal, lá no Instagram, na verdade, sobre como que eu faço arroz doce, eu mando por lá mesmo. Mas vou deixar aqui no card pra vocês como que eu faço minha receita de arroz doce. Eu fiz tem muito tempo já e eu aprendi com a minha avó. Eu até, inclusive, acho que eu falei no vídeo que eu gosto dele moreninho. Só que como foi pro Fabiano que pediu e ele gosta dele branco, porque ele... Não é que ele gosta, ele prefere branco. Ele gosta dos dois jeitos. Então, aí, hoje eu vou fazer ele branco. Na verdade, tá quase pronto, né? Tá quase cozido. Aí, também, eu costumo cozinhar ele com leite já. Só que aí, como eu disse pra vocês, eu quis cozinhar com água hoje e depois eu vou colocar o leite. E a cozinha tá aqui pra arrumar ainda. Na verdade, as coisas tá aqui pra lavar, né? Não são muitas, mas tá aqui. Porque depois que a gente almoçou, a gente terminou de ver o filme, ah, gente, gostamos do filme, tá? E aí, fiquei deitada lá, eu fui responder direto, depois eu cochilei e depois eu levantei pra fazer o arroz doce. E aí, depois de muito tempo que eu levantei, aí eu falei, não, vou agir com a vida, vou lavar meu cabelo pra me animar, porque quando mais deitar a gente fica, mais deitar a gente quer ficar, né? E aí, eu vou pegar a faca aqui que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar pra fazer a hidratação. Vou usar da minha babosa. Tem muito tempo que eu não uso a minha babosa. Vamos ver qual folha eu vou cortar. Eu lavei a faca, tá, gente? É que essa faca é daquelas velhinhas ferrujadas, que eu amo. É uma bem generosa. Tem três pezinhos, olha só. Na verdade, tem quatro. Nossa, não tinha visto que tinha brotado outro. Olha, um, dois. Aqui tem outro. E de lá tem outro. E essa planta aqui, ó, é... Eu esqueci o nome agora. Ai, vocês lembram? Vocês me falam, gente. Que esses negocinho... Caiu esses mudinhas dela aqui, ela nasceu. Eu nem queria que tivesse nascido e nasceu. E aqui tem outra mudinha pequenininha. Então, tem cinco. Vou cortar aqui. Meu cabelo, assim, não é a coisa preferida dele, a babosa, não. É engraçado que ele fica macio, brilhoso, porque aí fica meio armado. Vamos ver como vai ficar hoje, porque tem muito tempo que eu não uso. Eu vou tirar a baba dela, tirar o negócio que tem aqui dentro, né? Tô esperando escorrer aqui o líquido. E vou misturar com o creme. Vou tirar e vou ir mostrando pra vocês como que eu faço. Você falou oi pro pessoal hoje? Vem cá. Vem dar oi, pessoal. Fala oi, gente. Vocês estavam com saudade. Eu pensei ontem. Vocês não estavam não, né? Eu pareci ontem. Tô celosa. Mamãe deu banho em mim ontem. Gente, aí eu gosto de amassar assim, ó, a babosa com o garfo. Tá vendo? Eu não gosto de bater ela no indicador, porque ela dá uns negocinhos brancos no cabelo. Assim também dá alguns, mas bater no indicador dá mais ainda. Então eu gosto de fazer assim. Depois eu coloco essa babinha mesmo no meio do creme e passo. Gente, ó, vou usar esse creme aqui. E que eu fiz... Que eu comprei ele na compra, lembra? E eu tô gostando bastante. Ele é muito cheiroso, dá vontade de comer. Mas ele deixa o cabelo bem brilhoso também. Gostei. E aí eu coloco e coloco a babinha. Quase que caiu fora. E aí Já enchei o cabelo E agora eu vou comer o arroz doce Já tá até de noite, daqui a pouco é hora de jantar Mas ainda vou comer um pouquinho de arroz doce Vou mostrar pra vocês, eu tive que dividir, gente Eu fiz demais, eu tive que dividir em duas panelas Olha só, deu duas paneladas mesmo Esse aqui tá mais amarelo Acho que é porque criou mais nada Tá morninho ainda E agora a Fabiola foi tomar banho Só atualizando vocês mesmo o que tá acontecendo Vamos ver como ficou Na verdade, depois que eu banho a mão Porque eu falo, né, vamos ver Hum, muito bom Ficou bem cremoso O leite, sabe Eu coloquei creme de leite Depois que vocês quiserem o outro dia Eu mostro como que eu fiz, tá Amei, só que eu ainda prefiro ele moreno Que eu gosto Fica um gostinho de doce de leite, assim, sabe Nossa, fica muito bom E aí E aí Tchau 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 Agora eu tô geladinho. Prestou? Coloca o seu leite lá. Tá bom. Eu falei apetite é bom os cocos, você gosta, né? Isso aí é arroz doce. Hã? Isso aí é arroz doce. Eu vou comprar não é arroz doce, é arroz cocado. Mas você pode colocar aí. Vou colocar tudo. Olha o que tá fazendo, na verdade. Eu prefiro quente. Eu gosto de gelado? Eu gosto de gelado, né? Eu prefiro quente. Gente, olha que coisa demais, fofinha. A gente tá ali no cantinho. Tá mais sol. Gente. Calma mãe, vem cá. Ai que linda. Potei uma cabeça na câmera. Que linda. Ai, vi um passarinho. Ai gente, que tão friozinho. Nossa, eu esqueci de mostrar meu cabelo ontem pra vocês. Mas olha só. Aqui marcou porque eu dormi, ó. Mas ficou muito uma assim. Tipo, hoje eu só penteei, ó. Não fiz nada. E ficou brilhoso também. Hum. É isso aí. Tô mostrando. Mas gente, vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso domingo. E um pedacinho da segunda, né? Já vou editar o de hoje, da segunda. Que é de manhã. A gente levanta cedo, não? Estamos, tipo assim, achando que é final de semana ainda. Então, é isso. Fala tchau, amor. Tchau, gente. Até no próximo vídeo. Até. Um beijo doce. Me acompanha no Instagram. Tchau. Ainda tem mais esses dois vídeos. Caso você não viu, vai lá conferir. Ah, e se você for novo ou nova por aqui, clique nessa bolinha e venha fazer parte da família. Hoje em dia. Tchau. Tchau. Tchau.